Oi pessoal, olha hoje eu vou falar de um tema que é muito pouco comentado nas redes sociais, nas academias mas que se você fizer direitinho pode melhorar e muito a sua performance no treino que é como respirar corretamente durante o treino de musculação se você também tem essa dúvida já curte esse vídeo, compartilhe com as suas amigas e fica ligadinha até o final em todas as dicas que eu vou te dar Gente, respirar é a primeira e a última coisa que você vai fazer na sua vida é através da respiração que a gente oxigena o nosso corpo, leva nutrientes para as nossas células recarrega as nossas energias e mesmo assim fala-se muito pouco sobre respiração sobre a maneira correta de respirar a maioria das pessoas tem uma respiração superficial E levando-se em consideração que um ser humano respira de 20 a 22 mil vezes por dia imagina o impacto de uma respiração superficial ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, de uma vida inteira Tô passada Não por acaso, é muito comum quando a gente está estressada, ansiosa, alguém virar e falar Calma, respira fundo Justamente porque uma respiração profunda te ajuda a controlar a ansiedade, te ajuda a relaxar, a ficar menos estressada Então, não negligencie a sua respiração Em relação ao treino especificamente, é muito recomendado por aí que você inspire pelo nariz Você puxa o ar pelo nariz e solte pela boca Só que, conforme a intensidade do treino aumenta, vai ficando cada vez mais difícil você respirar dessa forma Então, a sua preocupação não deve ser tanto por onde entra e sai o ar Mas sim em tentar manter uma frequência constante E uma coisa muito importante Não faça apneia, não prenda a respiração Como eu falei, através da respiração você recarrega os seus níveis de energia Se você fica fazendo apneia, você reduz os seus níveis de energia E consequentemente fica mais cansada, faz menos repetições, pega menos peso, enfim Acaba não rendendo tanto quanto você poderia E como tem que ser a respiração durante o exercício? Bom, quando a gente está fazendo um exercício, existem duas fases do movimento Concentrica e excêntrica A concêntrica é onde você faz mais força Onde você contrai o músculo E a excêntrica é a fase oposta É onde você alonga a sua musculatura Vamos supor no rosca bíceps, né? Concentrica é o momento que você faz mais força Que você contrai a sua musculatura do bíceps E excêntrica é quando você alonga a sua musculatura Então, como é que tem que ser a respiração? O ideal é que você consiga inspirar na descida do movimento Na fase excêntrica E expirar quando você está contraindo o músculo Assim Assim Ou seja, a ideia é você inspirar, colocar o ar para fora Justamente no momento que você está fazendo mais força Só esse detalhezinho já vai influenciar positivamente na sua performance Experimenta, testa aí os seus treinos e me conta depois o que você achou Não Lembrando que essa dica vale não só para bíceps Mas para qualquer exercício que você for fazer, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que você melhore e fique mais atento à sua respiração Não só durante o treino, mas durante todo o seu dia Você vai ver como isso pode influenciar positivamente na sua vida Beijo grande E arrasa nos treinos